As nascentes são fontes essenciais de água potável, sustentando rios, lagos e reservatórios. Proteger essas áreas ajuda a garantir a qualidade e a quantidade de água disponível para o consumo humano e para a agricultura. E um projeto de assistência técnica e extensão rural e social na conservação de nascentes em propriedades rurais, desenvolvido pela Emater Ascar, juntamente com Sicrede Serrana e Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul, está abastecendo duas famílias do município. A água é o elemento essencial para a vida. Proteger a qualidade da água respeitando a natureza é o objetivo da proteção de nascentes. E é o que foi feito aqui, nessa nascente, em Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos. Essa demanda surgiu numa conversa que a gente teve com o pessoal da Sicrede Serrana. Então nós construímos junto com a Sicrede Serrana um projeto onde a Sicrede Serrana tem 23 municípios aqui na região da Serra Gaúcha, junto com o Regional Delajado, que somos 23 municípios. São 13 aqui na Serra Gaúcha e o restante é no Regional Delajado. Então nós começamos esse projeto com a Sicrede Serrana, fazendo 23 unidades de referência. Nesses 23 municípios, o que seriam essas unidades de referência? São proteções nascentes onde os produtores do município podem chegar no local e ver como se faz uma proteção de maneira adequada, seguindo a legislação. E depois nós fizemos outras cinco proteções de nascentes, onde a gente trabalha também com orientação de como se faz. Nós protegemos em bloco essas nascentes e os arredores, o produtor fica de fazer essa restauração da área da PP num prazo de 20 anos. O porquê do projeto? Porque a gente identificou nessas nascentes sapo morto, bicho morto, e o produtor acabava tomando essa água. Então é melhorar a qualidade da água dentro da questão da segurança hídrica e ter uma água também de quantidade. Além de qualidade, trabalhar a quantidade que seja suficiente para atender aquela família e o restante dessa água continuar o trajeto normal, que é alimentar os rios, corrios, barragens, enfim. Ela vai ter continuidade. Além de alimentar a família, ela vai poder alimentar os produtores que estão abaixo dessa nascente. Nós aqui em Montebello, quando tivemos notícia e fomos convidados a participar desse projeto tão importante, o primeiro ponto foi nós localizarmos uma área que fosse de fácil acesso, que as pessoas pudessem visitar também essa nascente sem muitos percalços. E que ela fosse usada também como forma didática nas escolas e para quem quisesse visitar. E aqui nessa especificamente, que é a unidade de referência de Montebello do Sul, ela é de um produtor da família Tchicone, que prontamente aceitou a fazer essa unidade de referência. E também temos um outro usuário, que é a família Brandaliz. Então as duas famílias utilizam essa água. E uma outra coisa importante que a gente já aproveitou para fazer uma identificação das árvores. A gente teve um apoio do engenheiro florestal, o Vial, que nos auxiliou nisso. E também identificamos as principais espécies para que também os visitantes, quando fossem vir à fonte, tivessem esse conhecimento. As áreas ao redor das nascentes desempenham um papel importante na regulação do clima, ajudando a manter a umidade do solo. Então aqui, o que foi feito? Nós fizemos primeiramente a restauração da área da nascente, propriamente dita, e depois nós fizemos a restauração da área de APP, que é aqueles 15 metros que determina a legislação. Ela foi cercada e também a gente acabou identificando todas as árvores existentes dentro desta área da APP. Essa aqui, então, é uma unidade da referência. E todas as unidades da referência, nós fizemos o cercamento da área, da área dos 15 metros da proteção. São 15 metros de raio. A gente cerca toda essa área para não ter mais trânsito de animais, de pessoas, para a vegetação poder se recompor. E naquelas unidades da referência que não tem a vegetação nativa, então nós fizemos a recomposição dessa vegetação nativa, muitas vezes com parcerias com as prefeituras municipais, que tem hortos, que a gente consegue as mudas e acaba fazendo a reposição das mudas florestais nativas dentro dessas áreas das APPs. João, ali a gente tem o clorador, então explica para a gente de onde ela vem, qual é o fluxo que ela faz. Aqui nós temos a proteção da nascente, onde temos uma saída de água, então quem quer consumir essa água é potável aqui, foi analisada, fez todas as análises. Aqui essa água vai para um depósito, que nós temos logo adiante um depósito, e desse depósito ela é recalcada por uma caixa de água. Então nesse recalque ela passa por um clorador, para se ter uma melhor qualidade ainda, mesmo ela sendo potável, ela passa ainda por um clorador. E um outro usuário também, que fica mais abaixo, ele usa essa água por gravidade. Como nós podemos ver mais adiante, aí filmar aqui, ela segue o curso normal dela. Aqui é o cano ladrão, quando a água, em épocas de muita água, quando o depósito reservatório enche, ela escorre por aqui. Então tem uma telinha aqui, para evitar a entrada de insetos. No outro é a saída da água, que vai para o reservatório. João, e como foi construído isso aqui, né? Essa estrutura aqui, né? Que faz parte dessa proteção de nascente. Bem, então inicialmente a gente começa com a drenagem daquela água, como estava originalmente. Então aqui havia tipo uma poça d'água, com uma camada grande de material orgânico todo contaminado. Então a gente fez a drenagem, posteriormente se fez aqui a parte de limpeza, onde se isolou, se verificou a saída de água, se fez toda uma limpeza, uma descontaminação. Então, feita a descontaminação, se começou a construção da contenção com tijolos. Então se fez as paredes, a da frente à lateral. E na parte interna, onde vão os canos de drenagem, o cano onde vai sair a água, são canos furados, vai uma camada de pedra irregular, vão seixos maiores. E em volta dos canos, se protege com uma telinha, se protege com pedra brita. E vai se completando até a parte superior, onde vai mais uma camada de pedra brita. Por cima dessa pedra brita, se coloca uma manta, uma geomembrana. E essa geomembrana é protegida por terra. Então nós protegemos aqui essa geomembrana, colocamos a terra, depois fizemos uma vegetação verde aqui, que, como podemos verificar, já está bem desenvolvida, bem protegida. Além dos produtores que utilizam a água da nascente, os turistas que circulam aqui pela região do Vale dos Vinhedos podem vir até aqui e utilizar essa água direto da fonte. E essa nascente tem uma curiosidade que também serve para que os visitantes, os que fazem trilha de moto, de bicicleta, enfim, possam entrar aqui e também saciar a sede deles como uma água de qualidade que eles podem viver, que não tem problema nenhum. E a água dessas proteções nascentes tem três finalidades. A primeira seria para a alimentação humana, para atender as necessidades do produtor. A segunda seria para a dessedentação animal. E a terceira, se sobrar, para pequenas irrigações. E o restante que sobrar vai seguir o fluxo normal dela, alimentando os corgos, rios e barragens. Esse é o objetivo. É um projeto que foi construído junto com a Cicrede, onde a Cicrede, depois que a Ematera elabora o projeto técnico da nascente, que diz tudo o que vai para fazer essa nascente, para constituir a nascente, seja tijolo, cimento, os moerões, cerca, tudo para cercar essa área da PP, a Cicrede, ela entra com 70% do valor para o produtor rural. 30% o produtor paga e 70% a Cicrede paga. Então é uma grande parceria. A Cicrede tem, dentro da lógica deles, esse trabalho, a questão da sustentabilidade, como a Ematera trabalha também. Então essa parceria eu acho que foi muito interessante para auxiliar os produtores a fazer essas proteções da nascente. Esses 30% também teve aí uma parceria entre os dois produtores que utilizam essa nascente. Com certeza. Eles se dividiram essas despesas dos 30% e a Cicrede pagou o restante para fazer a proteção da nascente. Claro, limitado a um teto de 7 mil reais. Então o produtor tinha, a Cicrede tem o limite de 7 mil reais. Desses 7 mil reais, 30% do produtor paga, se deu 7 mil reais a proteção, e o restante a Cicrede vai bancar. Em outra propriedade, no mesmo município, encontramos mais uma nascente protegida. Bom, isso aqui é uma proteção de nascente. É a nascente do rio São Marcos. Então a gente fez a proteção. Ela é mais simples do que a unidade de referência, que foi toda cercada. Aqui está previsto todo o reflorestamento do entorno também. E nesta aqui nós aproveitamos a natureza e fizemos toda a contenção da nascente com as próprias pedras do local. Então como nós podemos ver, ela tem bastante vazão, essa nascente. Nós deixamos mais do que uma saída, inclusive mais do que um ladrão. Então o produtor aceitou prontamente fazer essa proteção, por ser uma nascente do rio. E ela continua o seu curso. Nós protegemos ela, a água continua o seu curso. E eventualmente o produtor faz o uso dessa água também. Pegar para tomar quando a gente está na roça, tem mais vizinho que vamos pegar. Dá para tomar água direto da fonte. Ela está bem no ambiente natural, não precisa botar nem o frio, nem nada. Ela está bem gelada para tomar, para consumo. Já sai prontinho? Já, sim. O projeto está sendo executado em três regionais administrativas da EMATER. Também a gente fechou parceria com a Cicrede Biraiaras e Cicrede Pioneira. Então na região toda de Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado, nós vamos estar fazendo 51 unidades de referência e protegendo ao todo 302 nascentes na Serra Gaúcha, Passo Fundo e na Regional de Lajeado. Todas as intervenções realizadas na construção da proteção de nascentes estão de acordo com a legislação. São intervenções, pequenas intervenções nessa área da PP, que foi uma autorização do Concema para a EMATER fazer então essas proteções de nascentes. Então a gente segue o que determina a lei. Legenda Adriana Zanotto